Eu tô aqui invadindo o Instagram de Pinto Quem quer a Nacional Pro, dá um gritinho aí, galera! Ah, vem, viu? Se prepara! Quem segue o Pinto aí, vai lá, deixando o coraçãozinho aí, ó Vamos participar dessa live Eita! Rapidamente, dá aí 200 seguidores aí, ó Seguindo aí a live do Pinto Cuida, cuida, Nacional Pro Prepare-se, porque agora é a hora da verdade e a Pró É a Pró na pista, é a Pró na pista É a Pró na pista Vamos lá, Jefim Pessoal, tem que sair todo mundo da pista aí, pessoal Pessoal, eu tô só fazendo a limpeza ali da pista Muita gente tá na pista ainda aí, ó E cortando o clima Então é isso aí, Nacional Pro já já, Instantes Tá todo mundo no jeito Isso aí Tem muita gente na pista Só que invadir o Pinto, então também a segurança tá pedindo pra sair, velho Meu povo, meu povo Sou eu, eu gosto de tirar um com o Alan Carlos, ele perdeu, mas vamos Vamos dar uma horazinha a ele aí Olá! Ele foi embora Alan foi embora, rapaz, eu não sei Lá vem, tá valendo, viu? Olou do esporte Lá vem, lá vem, Nacional Pro Chama Pessoal de casa, fica aí, é só a gente Vou começar a mandar os alô Cuida, Diogo Cuida, cuida A pista ficou segura, a gente lá Larga lá Artugás tá na linha, o outro tá no gate Ok, preparem seus corações porque vem A categoria Fogo no Pistão Tá bom, tá bom Aaaaaaah 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 Jonathan Pinto, primeiro, segundo É o galão do Júnior em 57 Artugás, larga bem A categoria Nacional Pro, larga ali Jonathan Pinto é o líder da categoria pela Comercial Macedo Ela também tem ali, Abreu A você, Alicê Olha ali, o Júnior em 57 é o segundo O terceiro é Artugás Novin voador é o car Não larga bem Novin voador, mas vai tentar esperar Aí Jonas Pinto Já no espaço é Max Preparações Max Preparações em primeiro Alisson preparações em segundo O top 3 é Robinho Motos O quarto colocado, quem vem É o garoto da Star Motocicleta Novin Novin voador, vem pulando Baixo ali E a linha 57 Epaaah Aaaaaaah Aaaaaaah O equipamento É o apagado da roda Eitaaaah A roda que é 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 Felicente Enquanto isso eu retorno aqui Com Jonathan Pinto em primeiro segundo É o Artugás Jonathan Pinto em primeiro segundo É o Artugás O top 3 Ali é o 1557 O quarto é Jonathan Benanço Novin voador foi ao bote A roda dianteira ali Não suportou a pressão E novin voador foi ao bote Enquanto isso o Artugás Vai observando ali O garoto Jonathan Pinto O Jonathan Pinto que traz aí A comercial Marcelo Thierry Abreu Traz aí também a Sérgio e a consultora Ele que vem pelo Lava Da Tocata do Sol Alonel 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 que tiro foi esse? uau vinte e primeiro a titia Artugaz em segundo Juninho Ferreira em terceiro Jonathan Venanço em quarto e abrigo pelo quinto aí ó Agradecer a todos aí ó 350 seguidores acompanhando a live foi invadindo aqui o Instagram do Pinto acompanhando a live hein que volta é essa papai oi atleta da cidade de Açú ele veio ali tentando administrar valeu Dudu pessoal uau oi 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 Vou salvar, vou salvar Só por causa da largada Que largada foi essa, hein? Caralho Olha aí, tá bom O pessoal de casa está acompanhando a live aí O restaurante da categoria, fogo no cristão A cacimar Jornal está para os dedos O pessoal de casa está acompanhando a live aí O senhor, o senhor, o senhor Oitavo é o Emerson, o Senhor, o meu reino E o almoço é Cassiano Décimo primeiro é o Reginaldo Vitor, a mudança do terceiro pelotão Jonathan Pinto que traz aí a J.R. Gabriel, traz a equilibrada Traz também aí a Profecial Macedo, a equilibrada Ele quando fica despedindo aqui, uma abraça especial da Daniela Sessão E também a equilibrada Comfortável, use pronto Com toda galera, alô, confortável Com o Felipe Guerra, fiquei aí pra aquele lugar reservado Quem foi a do Silvio do Pinto aí? Vamos deixar o Pintinho nos comentários Eu quero ver o Pintinho, eu quero ver o Pintinho no comentário Juninho tá de moto emprestado Eu quero ver o Pintinho nos comentários O Pintinho é aquele cara que anda no limite, ou tudo ou nada O salto dela aqui é imoral O Pintinho já vem metendo torto aí daquele jeito Manda o Pintinho, manda o Pintinho pra galera Manda o Pintinho, vai ficar salvo a live Quase meia pista ainda não abriu muito, mas Arturais Passou agora tirando onda Opa galera Que largada foi essa Quem viu a largada aí vai deixar o Pintinho Manda o Pintinho, manda o Pintinho Pintinho Depois do Pintinho, a primeira e media Depois do M16, primeiro vindo isso Categoria de 29 e mais A velha de preparações A velha de preparações Segura aqui no auxiliar Eita meu amigo João Nesse meu filho, vou colocar Acompanhada Cadê seu centro aqui? Tô vendo ele ali de longe O senhor não tá chegando lá não Mas eu tô só observando ele Júlio Zé Aí até o final Jonathan Pinto dever de carro É o que ele pude o pego Pra nós recebermos o primeiro Que que é isso, certo? Caralho Bora alto, ele bora o Matheus João Pedro, Edson Amorim, Cássio João Paulo Lenilton Manda o Pintinho Manda o Pintinho Oitavo ali é o Emerson Lira É o doutor Emerson Lira Lono, Cacciano e Reginaldo Vitor Se eu não me engano Vem fechando a décima colocação A segunda colocação Na categoria Reginaldo Nacional Pro O Pintinho Juntou no Artugaz Soltando um acuma Se tirou Onde ele já viu A vida ou uma coisa Mas ele tem aqui O que não tirou A mim ainda não No apartamento do Artugaz Aqui Soltou um acuma Se tirou E parece que Aí o Artugaz vai declarar E agora Junto 25 Esse Ajuda Para vice-liderança O Jonathan Pinto vai eita meu amigo probleminha mas tá tudo ok ele já vai o bloco quero parabenizar aqui agora vou deparar vocês viu se essa galera todo dia me seguir aí toda corrida eu vou tá metendo live bora bora segue eu lá David Rê é salve se tinha marco na ponta e pra finalizar vinte e quatro eu estarei desabençoava aí só dando a mão de boa manda rouba vou mandar rouba agora David Rê segue segue na live toda corrida agora eu vou manter a live vou invadir o Instagram do outro já nem quero saber quando é a próxima corrida se a galera me seguir aí eu vou tá metendo live aí direto no Instagram do outro vamo que vamo Jonas da Pinto é o vice-líder da campeonato pelo volo da primeira top 2 tá aqui ele ó o líder já vai receber do carinho da torcida por falar o Enzo Jonas da Pinto não é o Jonas que vai trazer pra casa aí o Juninho 57 é o vice-líder da campeonato tá com as preparações o terceiro morador é o Jonas da venância o na meia séria o quarto é o David Silva na 28 E o quinto, quem está aqui é André Leite de Azul, essa é a categoria Fogo do Pistão. Categoria Nacional Pro. Já passamos a metade dela. É a Nacional Pro em ação. Não vi, parece que tem problema com a roda dianteira, a moto gravou a roda dianteira. Não, continuou a prova. Se aproximar mais da pista, estamos aqui, hein. A gente vai atacar, vai acionando, vai acionando. O único que acelera ali tentando chegar é o senhor da Avenão. Está acelerando, o senhor da Silva também, que é o quinto. Praticamente ficamos decididos a vir em posição. Na sexta-feira do Pistão, no final do mês de 22, o sétimo aqui é PNN, Cassiano e a Mesa Unida. Vou acompanhar daqui os dois. Aí é o Valter, o Lula, movido. Cassiano e a Mesa Unida, tem a ver na plana, vou falar isso aqui. Exatamente, a sétima e oitava colocação da categoria Cassiano Pro. Aqui o Jonathan Pinto, a sua casa de Pedro e o Pedrão. Vamos para o Vista de Pirais, o que é novo da SEMI, a oportunidade da SEMI, a oportunidade da SEMI, a oportunidade da SEMI, a 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 SEMI. A SEMI, a SEMI. A SEMI, a SEMI, a SEMI Outro, a SEMI, a SEMI, a SEMI, a SEMI-ANRO, a SEMI. Margot virou o bichote, já tem um brinde aqui É só trazer pra casa garoto Abriu a última volta E a menina estrada O top 2 é o Júnior em 57 Quem fez tu azapar Cuida, cuida Olha o pega Olha o pega do Jonathan Venance e o David Silva Jonathan Venance e o David Silva Não acima ele Pega pela terceira Colocação ali Enquanto isso, ele está aqui No centro da pista Vem pra ser campeão da classe Nacional Pro Alô, Vinícius Motofestos Ao vivo junto com a gente Vinícius Motofestos eu recomendo, viu Já prepara a quadriculada Vem pra ser o grande campeão Vem pra ser o grande campeão Já ponta na reta principal Passando na curva da vitória Já vai aqui, galera Já vem essa menina pro Jonathan Venance Chegou, o que chegou Jonathan Venance É só É só A categoria nacional pro Júnior em 57 Vixe O top 3 é o grande Jonathan Venance 4 é o 3 de Silva Valeu galera, já já Estrança aí A categoria da MX1 Vou meter a live também Mas é aquilo aí Vamos me seguir pra me meter a live Senão Não vou meter a live não Estou com o Instagram do homem Aqui aberto no meu celular E é isso Cid aí aí Olha o titia Max Ali vamos falar com a galera Tocinho lá de baixo ali Estou sentindo pesado Você não está entendendo não Depressão Parabéns aos pilotos Já vão diretamente para o pódio Já já em instantes Eu ligo a você Que é feito Para o segundo lugar Eu não acompanhei 4 categoria MX Intermediário MX3 Trilheiros E A1 Falta 4 categorias Terminamos a categoria Nacional Pro Já prepara a categoria MX Intermediária Aí vamos para a MX3 E a categoria Depois da MX3 Já trilheiros E depois É a categoria MX1 Parabéns Jonathan Pinto Campeão da categoria Nacional Pro Ei, tá bom Rastorado Ei, tá bom É salvo Vamos bater um papo aqui Valeu galera Já já MX1 Ele ligar aqui a live Já já O outro Pinto Parabéns pela categoria Nacional Pro Campeão Suas palavras de agradecimento A toda a torcida E patrocinadora Fica à vontade Fica à vontade Meu irmão É isso aí Obrigado Isso é Vai encerrar agora É isso aí